E aí Pra vocês que acompanharam o último episódio Eu tinha ficado preso atrás dessa porra dessa caixa E agora Eu consegui um jades aí E estou numa fuga alucinante Não sei o que que tá pegando Aí eu vou sair daqui É pronto, saí daqui Ainda bem Porque continuar jogando daqui não ia dar muito certo Bom Minha voz Não sei se tá diferente Tá diferente minha voz? Acho que deve estar mais alta que grande Eu acho Bom, é o seguinte, não, tô falando minha voz tá mais grossa Porque eu estou gripado Ah tá Então, houve uma mudança na minha voz Não lembro nem o que eu tava fazendo Me traver atrás daquela porra daquela caixa A la oeste Ah então, a la leste que eu tenho a chave é... Como é que se diz? No andar de cima da... Do outro lado É, mas do outro lado Eu vim na oeste agora, nunca vi Ah puta que eu pariu Puta que eu pariu Corre pra cá Não corre não Essa porta tá... Todas as portas não abrem nessa bosta Esqueci de botar Skype no ocupado Dei um minuto Pronto Voltamos Muitas salas Não vouas de salas Cara, se eu tomar um susto essa porra Não sei nem se eu vou conseguir gritar com minha voz Do jeito irritado Estamos abandonados no momento Só eu e o Maher estamos aqui Não é Maher Só Só Noooossse Eu estou Uma sala Caralho Não gosto Não gosto Ó, dessas escrivaninhas Sei lá Candelado Dá pra acender? Uma cama Que porra é essa mano? Tem um alienzinho falando Eu me escondo Que é esse daqui? Acabou meu ódio Dá o alienzinho Pra você ficar essa porra de alien Não tem nada aqui Livros Opa Ender vault Ok Essa cama não tem nada Bela sala Não serve pra nada Essa porra aqui Ixi Porta destruiu A puta merda Eu te posto Para É É Tá claro Claridade faz bem Puta que susto Nossa senhora Nossa Eu anotei Nossa Caraca Que que eu anotei Memento Ah preciso da chave pra ala oeste Eu tenho a chave pra ala leste Ah Nossa Eu fez o barulhinho da caneta anotando no diário Eu pensei que fosse um espírito Abre porta Cara esse tapete é muito feio Mal feito parece Ué aqui é uma sala de reunião Uma sala de reunião Vários dias inteiros Um armário sem nada Trás da porta número 1 Caraca eu to perdido Ah Ué Não Deixa eu ver essa porta aqui Ai minha barriga Estou sentindo o medo Assombrando a casa de esquina Ué Eu já vim aqui? Não Ai ai Jogo de merda Calma Odeio portas Armário não sai monstro de dentro Pelo menos Eu acho Não Dá pra ver Não Não Nada 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 Cara Tá muito seguro pro meu gosto Faz muito tempo que eu não ouço barulhos Não gosto Não gosto Porta presa É cara Faz parte Quando você pensa que você tá Seguro Algo acontece Que isso aqui é uma sala Que isso aqui é uma sala Já to preparando meus ouvidos pro grito Que isso cara Que isso cara Ai né Muitos armários Vou deixar aberto pra caso eu tiver que correr pra me esconder Tenho duas opções Tenho duas opções Tenho que prevenir né Quero óleo Óleo pra minha lanterna Se acabar minha lanterna Vai foder uma paçoca Uma lareira Ok Ok Vou escalar então Vou escalar então Tá Aqui não tem nada Aparentemente 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 Fui Acho que é pra esse lado Do corredor Eu não Fui Ai caralho Ué aqui Foi de onde eu vim Atrio Pra lá Eu não lembro dele Preciso da chave Pra lá Oeste Você não tá preso né Broken Lock Não 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 é Ai Que tédio Viu esse locão Tudo tá preso Vamos embora Porque aqui Não tem nada Aparentemente Deixa eu tomar um gole Então você gosta de tomar sushi né Seu babaca Oh cara Eu gosto de emoções Essa parte aqui Vai ser a parte mais tediosa De se assistir Porque eu fiquei andando Não teve um susto Não teve nada Me senti muito seguro Agora eu tô na bosta Quer ver que A primeira coisa já vai explodir Aí ela Ah Ah Beleza Essa eu já tenho Agora sim Ah Eu já usei a chave da ala leste Agora aqui Eu acho que vou pegar a chave da ala oeste Vai lá mulher Eu acho que vou pegar a chave da ala oeste Eu acho né Eu espero Muito escuro Foda-se 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 Lanterna Lanterna não Fecha essa porra moleque Aaaaaaah Fuck Uma porta Uma porta entreaberta Não gosto Não gosto Alguém passou por aqui Vem aqui Vem aqui Não Tô tudo tranquilo Caraca Tinha essa porta aberta Porque Se eu tiver que correr pro armário Meu amigo É VAPT VUPT Opa Um diário Opa Meu diário saiu voando Então o mouse tá com duplo clique Ixi Vamos ver o que é isso Ele era um traidor Ele tinha que ser morto Eu não vou deixar nada ficar em meu caminho Tantos anos se passou Desde que eu te abracei Te abracei meu amor Mas eu prometo Logo Eu estarei com você Beleza Logo eu estarei com meu amor Te pegue O que é isso aqui? Hummm É um livro de feitiços Pega um castiça Ah não Não Oh Ah moleque Agora eu vou fazer macumba Macumba Vou fechar aqui a porta Não Não me deixa sozinho não Não Mostra uma bola Deixa eu dar uns socos nele Pra ele melhorar Um baú Óleo Voltei Opa Achei óleo Finalmente Fazia tempo que eu não achava Opa O que é isso aqui? Nada Os caras não tem roupa coitado Alguém tinha que fazer uma doaçãozinha Deixa eu pegar aquela porra lá Agora Ah Ah Vou cortar estas E não encontrará as péssimas partes Ok Ok Tá merda Jogo do caralho Ah mano Vou andar no escuro mesmo Fecha esta porta moleque Cara Faz muito tempo que eu não vejo pacientes daqui Eu tenho muito tinderbox Que eu não uso Vou começar a usar Tem algo em cima do armário? Por que que tem umas caixas pra eu me subir? Opa óleo Ah Agora eu gosto Acabou meu olho Oh puta que pariu Ok Nada 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 Cara eu acho que eu matei o monstro Não é possível Ele não aparece mais Para Espera Espera que continue assim Me assusto Ai não tem grana Tô abrindo gaveta já faz 20 minutos Não acho nada Ai mas minha barriga ela tá doendo Como se eu fosse me assustar a qualquer momento sabe Não sei Não sei se eu abri essas gavetas Tá malhando no abdômen ai Cara eu queimo mesmo Sai dessa bosta Vamos pra cá Esquerda Vendo Vamos pra cá primeiro Tender box Tender box Gavetas reviradas Não gosto Não gosto Ei não da pra fechar Ué? Não da pra mexer mais Traver a gaveta Ai puta merda Ai minha barriga mano Tá revirando Devagar 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 e sem Que raio de armário é esse? Tá meio aberto Tender box Puta merda Puta Calma Ai não me viu Espero que ele não tenha me visto Ai sabia que eu tava muito seguro Sai monstro Ai ele ta bem aqui Caralho ele está muito perto Ai Ele ta aqui ainda Ele ta andando Monstro de merda Deixa em paz Deixa eu dar uma pelitinha aqui Puta merda Ele ta aqui Caralho Ai puta Que pariu Ai ele Acho que ele me viu Calma Ai Ai Monstro Vai embora Ai parou a música Acho que ele... Para armário de fazer barulho Passar um óleo na Aham Armário Você é um armário? Ah Ah Ele foi embora Graças ao pai armado Eu ouvi Mario Mario? Seu nome é Mario? Por um acaso Não Mas por isso que eu achei estranho Um... Um, eu... Eu fui embora... Um todo